Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no JRT Curiosidades e nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre CPF sendo marcado pela quantidade de pacotes que você vem trazendo na sua importação Tem um burburinho rodando acerca disso e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre tudo que a gente sabe sobre essas informações. Com o curioso, quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo Bom pessoal, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que falar, a gente tem que relembrar alguns pontos aqui Chutei a câmera. 17-37-2017, quem vai fiscalizar você é o correio. Programa remessa conforme, então todo item que chegar ele faz parte do remessa conforme, ele vai ser selecionado e vai ser anotado lá a sua compra, o que você trouxe, o valor que você pagou, a loja que você comprou É uma coleta de dados, beleza? Até aí está claro, certo? Então tá bom, passamos para o seguinte passo O que acontece? Nessa coleta de dados eles sabem quantos pacotes você traz Aí alguém vai perguntar assim Tá, mas eu não posso trazer 3 mil dólares? Você pode Só que lembra que é proibido fazer o fracionamento de pacotes? Ah, eu sei E daí, o que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte Imagina que você está trazendo 4 pacotes semanais, todos eles abaixo de 50 dólares Se eles juntarem esses 4 pacotes, certamente você vai passar dos 50 dólares e aí você vai pagar imposto De 92, 87, 78%, mas será certamente um imposto muito mais alto do que o que você está vendo Aí você já começou a entender o que está acontecendo, certo? Primeiro ponto Então assim, teve alguma alteração na lei? Não, não teve nenhuma alteração na lei Só que o fracionamento para tentar fugir da fiscalização Ele sempre foi relacionado, sempre foi uma coisa que a importação Eles sempre falaram sobre isso, não é novidade para ninguém Se você é novo na importação, então muito bem, seja bem-vindo Eles sempre falaram que o fracionamento das importações era proibido E um dos motivos é que se você pega, por exemplo, 150 dólares Dividir em 4 pacotes, você vai pagar 4 pacotes abaixo de 50 dólares Obviamente, cada pacote vai sair na casa dos 44% E se você fosse pagar os 150 dólares direto Você ia pagar algo na casa dos 88, 89% de imposto Então seria muito mais imposto Aí alguém pode questionar uma coisa ou outra Ah, mas é meu direito, não é meu direito? Bom, isso aí é o que é a regra do jogo, infelizmente Quando você entra no Remessa Conforme Quando você entra no Minhas Importações Vai fazer um cadastro no Minhas Importações Uma das coisas que está escrita lá É que o Minhas Importações é uma área para compra Para uso próprio, não é para venda Então assim, quando você começa a trazer muitas coisas lá Para uso, como se fosse vendedor Tipo assim, coisas repetidas Você já começa a ter a possibilidade de ter o seu login lá extinto O seu CPF bloqueado para aquela finalidade Ah, então quer dizer que eu não posso importar Se eu quiser trazer mais itens? Pode, mas aí você vai ter que usar o radar Vai ter que usar outros caminhos Vai ter que usar CNPJ Vai ter que procurar outros métodos Que não esses métodos que a gente usa Quando a gente é pessoa física Minhas Importações Remessa Conforme Essas coisas, elas são feitas Para quem é CPF Pessoa Física Ah, mas eu não vendo tanto assim Bom, isso aí Quem vai ter que julgar é uma conta fácil Você pode trazer até 3 mil dólares Só que independente de você trazer 3 mil dólares A gente sempre fala sobre isso nas lives Uma coisa que você tem que ter um pouco de sensatez É o seguinte Eu vou comprar, por exemplo Gimbal desse aqui para vender no Brasil E aí cada Gimbal desse aqui custa 250, por exemplo E aí eu vou trazer um na segunda Um na terça Um na quarta E um na sexta Obviamente que eu vou ter problema Não tem nenhuma lógica Acontecer um cenário Que eu não vá ter um tipo de problema desse Então assim Existem compras e compras Eu posso comprar, por exemplo Um Colme P71 C71P Acho que é P71 E aí eu vou comprar um azul, um preto e um rosé Uma pessoa pode comprar 3 modelos diferentes Para ela mesmo? Pode, claro que pode Não tem nenhum problema com isso E de repente ela compra 3 diferentes Para a família dela Um para a namorada Um para o filho Um para a mãe Ou um para ela Então assim Isso pode acontecer A gente sabe que isso existe Agora Eu vou comprar 4 itens desse aqui Na mesma semana E todos assim Abaixo de 50 dólares Se eu colocar todos num pacote só Esse pacote vai passar em muito Os 100 dólares Então assim Só aí você percebe Que o fracionamento É uma coisa que ela Não é permitida Porque aumenta a quantidade de imposto Quanto mais você compra Mais imposto você paga Até o limite de 92% Obviamente Se você está dando remessa conforme Você sabe que você tem o 60% Menos 20 dólares Mais 20,48 E aí você vai falar assim Ah, mas Vai bater 92% E daí depois Na teoria Não vai bater os 92% Que você vai ter esse desconto aí Então você vai ter o desconto No mínimo de 20 dólares No mínimo Independente de quanto você comprar Então na teoria Não é pra dar os 92% Nem que você compre muito Mas vai dar 91% 90, 89 Depende de quanto você comprar Você vai ter algum desconto Mas mesmo assim Sempre Vai ser muito mais Do que se você fracionar As suas compras E Eu estou mostrando pra você Qual que é a diferença Não estou falando pra você fazer A, B ou C Mas se você por exemplo Compra dois pacotes por semana Eu compro um na segunda E compro um na sexta Esses dois pacotes Eu estou pagando 44% de imposto 44% Em qualquer Qualquer regime Que você for olhar Vai ser muito menos do que 89, 90, 92 Independente Então assim Não adianta Aí você pode falar assim Ah, mas se eu somar os dois Se eu somar os dois Percentualmente Vai continuar sendo 44% Não soma porcentagem Então assim Esse é o tipo de coisa Que você tem que entender Não adianta ficar procurando Tipo assim Ah, mas se eu trouxer 200 pacotes Se eu trouxer Tem a semana O ano tem 52 semanas Você vai ter que descontar Os sábados, domingos, feriados E daí pegar os dias úteis E aí ver quantos que dá Se você está trazendo Quatro pacotes por semana Do seu CPF Sinceramente Você é um candidato A ter o seu CPF Bloqueado Rapidamente Rapidamente Muito me admira Que ultimamente Eu tenho visto Bastante gente Falando sobre isso Bastante gente Caindo nesse negócio De 200 encomendas No ano E assim É uma coisa até De se causar Uma certa estranheza Porque Se eu tenho 50 semanas Vezes 4 pacotes Por semana Dá 200 Então assim Me causa certa estranheza Que essas pessoas Não tenham procurado Um outro caminho Um outro CPF Ou então Cara Se você está trazendo 200 pacotes Passa para CNPJ Você certamente Vai achar Umas outras possibilidades Que vão ser até Mais vantajosas Do que o que você Está tentando fazer Trazendo por CPF Pelo menos Dá uma procurada Comenta aí O que você acha De tudo isso Se não é inscrito Já sabe Se inscreve Ative o sininho Sou Simões Júnior Se está no JR Tech Curiosidades Abraço a todos Fiquem com Deus E vem comigo